É louco, é louco, é louco, é louco Ainda não lido para a resposta da Lizzy, sei que passou por muitas coisas a gente pode, então é melhor fazer o ritmo, o sítio do seu coração, ela hoje contará a resposta aos seus primeiros Obrigada, menina Branca Agora deve seguir por aquele corretor até o final, venha ver os perguntas Com licença, não? Então, este é o tipo de resposta, o povo que é a gente